Aplausos Venho trazer um corpo a arder e acender um pouco mais de fantasia Gosto de ver quem me quer ver e de acender estrelas e sóis, constelações Quero mostrar, quero dançar, quero brilhar, fazer saltar as ilusões Eu sou a bebê da pluma, eu sou a bebê da pluma, eu sou a bebê da pluma Eu sou, eu sou, eu sou a bebê da pluma Gosto da pluma, com que apareço e ponho tudo a arder Gosto da pluma, com que se mostra o que se quer esconder Gosto da pluma, das lantajolas, de ouro, de azul, para mim Gosto da pluma, foi esta vida que escolhi para mim Gosto de ver quem me quer ver e de acender estrelas e sóis, constelações Quero mostrar, quero dançar, quero brilhar, fazer saltar as ilusões Quero mostrar, quero dançar, quero brilhar, fazer saltar as ilusões Que a palavra é a causa do que se quer esconder Que a palavra é a causa do que se quer esconder